Saiu. A Manu entrou, saiu. Ela fica ao vivo junto. Mas você não tinha as câmeras. Você tá sem câmeras, se tivesse eu mandava você. Posso convidar todo mundo. Eu sou administrador master, né? A Manu falou, ah meu, eu tô de pijama. Vai lá no rosto. Essas câmeras nossas aí, se der o caminho da academia, dá pra começar o botador? Dá, dá. Dá, dá. Eu pensei que você ia falar se dá pra fazer... E a água? A água tá cristalina. A água tá fresca. É uma água gélida. Hoje vai dar mergulho, hein? Opa! Hoje tem água. Então, ó. Tá vendo, ó. Serra Azul, três quilômetros. Daí se passar o Serra Azul, sobe e vai lá pro Itapé. Quatro caímos de subida. Tem, tem trilha, tudo certinho. É forte. É forte. É forte? Tem que chamar o Napo. Só cara poderoso. Tem que chamar a sua cara poderoso pra vir aí. Napo, Moura, Camoese. Cadê o grupo? Ó, o grupo tá disperso, né? A Laís não tá aqui, acontece isso. Vai separando o grupo. O que? O que? Tadinho. Tô vendo que ele é quente lá. A Laís já falou, porque falou que tá tudo certo. Tento ser. 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 Vamos ver se dessa agora vai, né? Dessa vez, agora vai. Tento ser. Vamos ver se dessa agora vai, né? Arruma um paquerão aí. Que isso? Que isso? A quantidade de nó que tá na mesa ali. Pra não escapar mesmo. A mesa tá congelando. De cá ela cai, aí ó. Aqui com uma boa perguntar, ó. Pergunta aí. Opa. Dá uma informaçãozinha. Tem algum sítio à venda aqui? O senhor não conhece? Ó o caminhão! O senhor é daqui mesmo? É. Ele tá querendo comprar o sítiozinho. O que? O senhor mora aqui. Onde eles estão vendendo? Tô procurando um bacão praça. Mas ele não vê alunos. Ele não vê placa. É, mas ele quer parcelado. Aqui é o sítiozinho do cara mesmo, sabe? Não é rachado. Aqueles que racha um monte ele não quer. Pois é, mas então ali já tem um que tá rachado. É essa fazenda aí mesmo. Ah, é? Aquele negócio da água ali. Sei. Eles tão vendendo que tá assim. Ah, mas aí é aquela base, né? É, os documentos tudo. Ah, aí não dá, né? É, ele comprou um e depois perdeu. É fogo. Aí não tem como, né? Não é, é complicado. Não dá. Sei documento, não tem jeito. Tem que ter íntimo. Aqui atrás, aqui no Bertu. Vocês conhecem ali? Bertu, não. Os Oliveira? A subida da Oliveira? Aonde que é a subida da Oliveira? É aqui, essa aqui. É essa que é a Oliveira? Aquela lá é do Paudalho. Ah, o Paudalho? E a subida que vai lá pro Noé? Como é o nome daquela subida? Aquela serrinha ali? Aquela subida não é do Paudalho, mas é... Paudalho? É, negócio de... Tem uma placa lá no... Ah, tá. Então ali, a hora que vocês vêm daqui, entram naquelas partes pra subir, eu vi falar que eles estavam vendendo aquele sítio ali. Mas depois da ponte de ferro, de concreto? É, depois... Não, aqui já não harta ali pra virar. Mas depois da igrejinha? Pra frente? É, não. Você vem, a hora que você vai entrar... Passa a cachoeira. Passa a cachoeira e vai subir a serra ali. Passa os búfalos? Antes do asfalto? O búfalos é aqui, aí pra cima. Não, você... Passa lá na frente. Você vai aqui... E vai pegar a virada lá, pra voltar. A hora que você virar lá, que você estiver saindo embaixo lá, eu vi falar que eles estavam vendendo aquele sítio ali. Ah, tá. Vendeu dois sítios ali um dia. É? Não, até dois não, três. Mas só que é grande. É. É isso. E quanto que tá o alqueiro aqui? Ah, isso aqui é caro e barrado. É? É, isso... Quanto tá? Trinta pau? Trinta? É. Não, trinta mesmo. Que isso? Cinco alqueiros. Eu vi falar que era setecentos mil que ele tava. Ô, louco! Mas tem ouro lá? Tem ouro? Não tem. Setecentos mil alqueiros? Não, setecentos. Cinco alqueiros. Ah. É grande. É grande. Beleza, então. Então tá visto. É, é. Uma casinha. Coisa pequena. Ah, isso aí é aqui que eu tenho dinheiro aqui no pedacinho de estico, né? Mas os documentos... É. É aquela base, né? Os documentos... Cê sabe como é que é. Então tá bom, Miguel. Obrigado pela atenção. Falou? Eu já explicou onde que é. Eu tava até perdido onde as oliveiras. É aqui. Olha aí. Ahn? Fala Serra das Oliveiras. Não é. O verde todo lá. Nossa. Que isso? O preço é esse? Mas tem ouro lá na terra? Aqui é caro mesmo. E outro? Ricardo comprou aí. Perdeu, porra. Eu falei pra ele. Ele perdeu. Ele falou assim, ó. Perde. Ele falou assim, ó. Perde. Ricardo tá nem sabendo o que aconteceu. Fala. Perde. Perde. Da casa, né? É. Isso aí. É. Da casa. Que quanto maior é mais barato. Em tese. É. Porque tem parte que não é tratorável. Aquela em morro lá. Pra que que serve? Não é nada. Não. Então, aí não dá. Tá muito. Tá muito. Porque a outra pergunta que você faz. É quantos por cento é tratorável. O cara fala assim, ah, é vinte por cento. Então não tem nada. Essa é a segunda pergunta. É. É que nem no Vale dos Diamantes. Pô, é lindo o lugar. Lindo. Só que, meu. O que você vai fazer lá? Na mata. Dentro da mata o negócio. É. Tem dono em termos, né? Tem dono, né? Tem dono, né? Tem dono, né? Eu não lembro aí em Vale dos Diamantes. É. O cara ali também não soltava o jogo, hein? Tava difícil uma pergunta, uma resposta. Nossa. Tá meio enroladão lá, hein? Ficou meio desconfiado. Fechou e abriu aquela vasilha umas seis vezes. Sabe que é verdade. É verdade. É verdade. É. Esse que eu achei legal, ó. Só que esse não é a venda, ó. É uma casinha. Deve ser... É que aqui você tá exposto, né? É. Aí, ó. Esse aqui é uma casinha. Ó. Ali tem outra casinha daquela senhora, ó. Tem uma conta aí, ó. É. Então, ali é legal, ó. Ó, ó. Onde ela tá ali, ó. Ali, ó. Não, o riozinho desse é o canal. Então, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha onde ela tá. Lembra? Então, aí ó. Tá ali em cima. É essa que eu falo pra você. Ó. Uia. Ficou sabendo. Em Camburi. Uh, uh. Ah. Não sei se foi nessa época aí. Tem a cachoeira da escada da estrada. Sei, sei. Uma calzinha. Que emoção. Ah, foi embora. Foi embora. A escada foi embora. É. Acabou agora ali, né? Será que não tem mais nada lá, né? Não tem mais nada. Não tem mais nada. Olha, ninguém vai entrar aí. Ué. Ué, ninguém foi lá na cachoeira? Tomou uma luta? Olha, não vai entrar na cachoeira? Vai. Estamos esperando você. Bora. Não vai entrar mesmo? Vai entrar. Você me liga. Isso aqui? Isso aqui? Isso aqui era um... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.